A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Atenção você que está precisando de uma consulta com psiquiatra, psicopedagoga, psicólogo ou oftalmologista A paróquia São Paulo Apóstolo e a Casa de Maria fizeram uma parceria com esses profissionais de saúde E oferecem consultas com preços bem acessíveis E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado quem tem Jesus e Maria Rogério É claro que tem alegria, padre Eita coisa boa, Rogério do céu, segunda-feira Segundou, padre, na graça do Senhor Segunda-feira é coisa boa, viu? Porque a gente tem a semana inteira pela frente para correr atrás dos nossos objetivos, né? Para trabalhar, para estudar, para procurar emprego Coisa boa, viu? Coisa boa, hein, Rogério? E fala segunda-feira, hein? Segunda-feira que vem, me diz Você está sabendo, você está sabendo que tem segunda-feira que vem? Será que eu estou sabendo, hein? É claro que eu estou sabendo, padre Segunda-feira que vem tem Frei Gilson na Casa de Maria Às 4 horas da manhã com o Santo Rosário E às 3 horas da tarde com Santa Miss E às 19 horas e 30 minutos Frei Gilson vai para Rio Claro No centro de convenções Rainha da Paz Para mais uma Santa Miss Então, gente, imperdível Que maravilha, imperdível Se preparem para a gente poder Ter um momento lindo, 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 lindo Então, segunda-feira que vem Frei Gilson aqui na Casa de Maria Na Casa do Povo Em Santa Bárbara do Oeste Vai ser tremendo E vai mesmo, hein? Vai ser tremendo Frei Gilson Ainda nós vamos ter a presença de Dom Devair também Olha, realmente sem palavras para expressar aí O quanto eu estou aí já ansioso por esta segunda-feira que vem Que vai ser realmente maravilhosa Então não fique de fora, viu? Não fique de fora Se prepare Vem para rezar com a gente Vai ser maravilhoso Maravilha Rogério É, quinta-feira que vem Dia de novena E em dose dupla não, viu, Rogério? É tripla É, a primeira quinta-feira do mês A novena em dose tripla Nove horas da manhã Três horas da tarde E sete e meia da noite Novena de Nossa Senhora Desatadora dos nós Com a oração dos três arcanjos E olha, não esqueça De trazer uma vela Para ser abençoada aí Para o seu anjo da guarda Tá bom? É, maravilha Exatamente Tem que levar a vela, né? Venha abençoar a vela Para o seu anjo da guarda Ou para o anjo da guarda de alguém Né? Para você entregar Vai ser muito bom Tremendo Eu rezo a missa com vocês Então, e quem traz a mensagem, Rogério A mensagem também E reza por cura Por libertação Gente, tremendo É o Carlinhos, Rogério Aquele que é deficiente visual Olha, padre Tremendo, Carlinhos Um homem de Deus Um homem de oração Um homem que é deficiente visual Da carne, né? Porque a visão espiritual dele É tremenda, viu? Verdade, Rogério Cego dos olhos da carne, né? Mas dos olhos da fé Meu Deus do céu Enxerga que nem águia É, ele enxerga longe, padre Maravilha Rogério, a Casa de Maria Tem muita coisa, né? Tem muita coisa Para o povo Para a população Tem aí cursos De teclado De violão Tem curso de elétrica Tem até curso De cuidador de idosos Você está sabendo? Estou sabendo E estou sabendo também Que as inscrições Já estão abertas E vão até o dia 14 de julho O horário de atendimento Da Secretaria da Casa de Maria É das 8 às 17 horas De segunda a sexta-feira Então, olha Tem pedraria em chinelo Pintura em tecido Cuidador da pessoa idosa Como o senhor disse Elétrica Crochê Design de sobrancelha Pintura em tela Manicure Corte de cabelo masculino Maquiagem e altos cuidados Balé Violão Teclado Karatê Pilates Dança No ritmo do flashback Ginástica E ritmos de dança Então, olha As inscrições Já estão abertas E as vagas São limitadas Para cada oficina Não perde tempo, tá? Vai na Casa de Maria Rua Mococa 510 No Planalto do Sol 2 E já faz a sua inscrição Não deixa Para a última hora Para não ficar de fora Coisa boa Coisa boa Coisa boa O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Derrama sobre nós Senhor A luz do Espírito Santo Nesta segunda-feira Para que a gente possa ter Uma semana abençoada Por Ti, Senhor Que Nossa Senhora Já possa passar A frente desta semana E abrindo portas E portões Caminhos e estradas Casas e corações E que os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael Caminhem conosco Ao longo desta semana Sempre no caminho De Deus De vitória De alegria Amém Aleluia Glórias a Deus Abençoa, Senhor Esta água Para quem dela beber Receba a cura E a libertação De todos os males Pai, Filho e Espírito Santo Amém